A mão trêmula segura o termômetro que se tornou inseparável da Andréia por quase dois meses. A febre era de 40 graus, isso sem falar dos outros sintomas. Muita falta de ar, muita dor de cabeça, muita febre e assim, dor no meu corpo, mas doía mais as minhas pernas. Até descobrir o que tinha, a Andréia tomou remédios errados por cerca de 40 dias. Ela começou a passar mal no dia 18 de dezembro e aí procurou três hospitais particulares. O primeiro diagnóstico foi dengue, o último chikungunha. Mas na verdade, ela só descobriu que tinha toxoplasmose depois de procurar um infectologista. Toxoplasmose é uma doença transmitida através normalmente de fezes de gato em alimentos do tipo verduras mal higienizadas ou carne, carne de outros animais que seja ingerida de forma crua, como por exemplo, um quibe cru, uma carne mal passada no churrasco. No caso da massoterapeuta, ela enxou tanto que ficou irreconhecível. Mas o infectologista explica que um sintoma que ajuda a diferenciar a toxoplasmose de dengue e chikungunha é o surgimento de ínguas. De um modo geral, nem dengue nem chikungunha desenvolve caroços no corpo, que a gente chama de gânglios na linguagem médica, que é muito típico da toxoplasmose. E outra coisa, a dengue, de um modo geral, 90% vai fazer uma sorologia positiva para a dengue dentro de 7, 8 dias. Normalmente, a sorologia para a toxoplasmose vai positivar mais tardiamente e é uma doença mais arrastada. A Andrea disse que nos últimos meses soube de várias pessoas que tiveram uma doença e muitas passaram pela mesma dificuldade de identificar. Toxoplasmose não mata, mas pode deixar a pessoa cega. O tratamento é feito com antibióticos. Mesmo assim, alguns sintomas podem durar meses no organismo. A transmissão acontece através de alimentos contaminados ou de mãe para filho, quando a mulher está grávida. Para evitar a doença, primeiro, higienização é básica do ponto de vista de alimentos como verduras, a higiene normal que todo mundo, de um modo geral, já sabe. O único problema é que às vezes você come fora da tua casa, come numa festa, num ambiente onde você não sabe como foi feita essa higiene. E segunda coisa, evitar de todas as formas comer carne crua. A Andrea, que depende das mãos para trabalhar, está voltando agora com muita dificuldade a atender as clientes. Mesmo assim, com recaídas. Ela, que sempre tomou cuidado com a alimentação, diz que vai ficar mais atenta ainda. Eu sou muito cuidadosa, né? Agora mais ainda, né? Porque esses dois meses passando mal não foram fáceis. Porque como eu trabalho, para mim mesma é mais difícil ainda.